Música Saudações Netpapáticas, beijos pessoal Eu sou o Netweb e estamos aqui para continuar então a jornada de Drake e... Dos irmãos Drake, do Sam e do Nathan Então eles andam à procura de pistas que possam levar a qualquer coisa Portanto andamos aqui numa espécie de arquipélago, num barquinho, a pesquisar tudo Já andamos agora com um mecanismo que nos indicou uma setazinha Vamos ver onde é que essa setazinha nos vai levar, ok? Portanto vamos ver o que é que é aquele ponteiro Portanto vamos pesquisar o que é que será aquele ponteiro ali Por que não usas acorde e faz gato? Boa ideia Aqui não há nada Aqui não há nada Pelos vistos não dá para fazer rapel Vamos pesquisar isto como... Como viemos aqui para cima Portanto temos que pesquisar... Acá estamos em baixo Vamos então ver onde é que aquilo nos vai mandar Se calhar agora aqui podemos cheiro Na lama, sim, para ficar todos cagados Agora na areia, para ficar todos branquinhos Espeteco Oh, deixamos o barco no outro lado da ilha Precisamos de ir buscar, hein? São Oh, o que é que é essas? Que sorte Que sorte Temos que ir buscar o barco Que ficou exatamente no outro extremo desta ilha Tal como o drake disse 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 Tanta gente ativou esta Já está E já está outro daquele lado 8'30 Vamo passar aqui o barquinho Batista vai apontar para onde? Aqui Eu vi as sete caças Vai até aqui Vamos ver as sete caças que o som nos vai dando a indicação Ok, voltamos ao ponto de partida Vamos apontar para frente Aqui está a outra Eu vi para aquele lado Assim nesta espécie de bancos de areia Exatamente menos Aqui a minha entrada Aí está Então chegamos aqui ao nosso destino Está a seguir aproximadamente Que espetáculos peixinhos Agora Agora eles vão dar aqui umas bolas chapas Agora mesmo O barco foi-se posicionar ali No sítio onde nós devemos subir Vamos embora Vou roubar os ovinhos todos Vamos lá Confessa-lá Isto é muito fixe O que? Subir este penhasco? Sim! Subir este penhasco nesta enorme ilha secreta para piratas Então vá lá Pois O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos lá Vamos lá, devagarinho Vamos lá Só um pouco mais alto Podemos balançar daquele ramo Uau isto é para ver o ramo Então vamos ter que subir outra vez Mais um bocadinho Mais um bocadinho Mais um bocadinho Boa Ok De volta a ação Ok Aguente Vamos lá aqui subir Esquenhascos E agora quer ir para além E aí vai o Sam Sam está a atrasar como sempre E aí vai o Sam Uau Estamos a chegar com aquele lado O que é isto? Onde é que nós estamos? Por roubar na real Como eu confes Vamos investigar mais de perto Pois Eu queria deixar coisas Certamente aqui em baixo há coisas O que é que havia para aqui um tesouro ou assim? Ah mas aqui há Isto é um tesouro Deve haver aqui muito mais Cenas A apanhar Colecionáveis Deve haver aqui montes e montes de cenas aqui Algúdos Temos aqui um portão Espetacular Portanto também Duas gajas Hum O que é que isto é para subir aqui? O que é que estará aqui em cima? Vai ser mais um tesouro Se calhar não Se calhar sim Ok Dá para subir aqui Sim Supostamente é o sítio onde nós devíamos ir Mas como sou bastante curioso já encontrei Ok Vai 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 Obrigado E há na boa Ok Fertamos de levantar cenas e rastejar Ah não Este gajando ficou É uma gama romosa de um caçador de tesouros Vai para lá vai para lá E aqui volta isto Hummm... Ok, voltamos aqui ao inicio, portanto se caímos a alguma coisa... Temos aqui uma alternativa para agarrar... Olha Sam... É a segunda vez que ainda estás a ir pendurar... E eu já estou muito mais à frente... Vamos aqui para esta passagem estreita... O que tipo de lugar achas que era este? Bem, estes arcos lembram uma catedral de São Dimas... Mas... não sei... Como terão construídos? Há uma ponta de corda ali em cima... Pois, uma ponta de corda... O que eu vou fazer o pé de ladrão? A estação... É para já... Então? Há um caminho... Mas ainda não vi outra forma de subir... Espera aí... O que é que achas que vais mandar a ponta a baixo? Sam! Estás bem? Ao menos passei para o outro lado... Ok... É... Agora falta a porta aqui em cima... Aguenta aí... Sam! E então? Sam! Ei! Ainda estás aí? Faz um soro... Bem, deixa ver... Arruinei o casamento... Afastei o meu melhor amigo... Tenho dois psicopatas e um exercito atrás de mim... E agora o meu irmão desapareceu... Desapareceu nada... Se não é assim tão mal... Não há ninguém aqui para me dizer que sou... Já chegaste cá acima? Onde é que foste? Procurar uma maneira de te trazer até aqui... Ok... Então salta para aqui... Obrigado... Está tudo bem? Sim... Está... Vamos continuar... Ok... O que é isto? O que é isto? Isto é sangue? Não sei se será... Não sei... Estou me ouvindo muito bonito... É... Bele vista... Sim... Não me ouviste? Ué... Há pouco... Gritei o teu nome... Não te ouvi... Porquê? Preocupaste-te... Preocupava-me que te distraísses... Agora sou distraído... O que é que queres dizer com isso? Não... Vamos? Sim... Bora lá... Vambora... Vamos... Vamos... Vamos ver o que é que ele está aqui mais... Oi... Ai muito... Temos que terá descer ali... Alguma coisa? Espera um pouco... Sam! Não vale a pena... Não tem saída... Ok... Volta para trás então! Estou até perdido... Estou até perdido... Tem que ser com mais balanço E agora, tem que se passar para aqui Oh, mais chineses para subir E aí cá estou em cima E agora Vamos subir, vamos subir, vamos subir Como é que está? Não é por aqui Não é por onde? Não é por onde? Claro que é um bom salto Sam, por aqui Vou já Ok, parece que continuamos no caminho certo Mais uma vista espetacular Uau, isto é muito alto E isto já me está a causar vertigens Ok, só temos vegetação aqui Se calhar não tinha o poder escalático que nós temos Agora aqui, temos aqui esta cena para podermos escalar Olha que estúpido Olha que estúpido Olha que estúpido Ah então Mas isto não era para descer ali A ganhar o salto Subir por cima Aí está E agora Eu acho que estúpido Eu acho que é para descer Ui Para descer é mal Vai, vamos lá Vamos lá Estão todos cagados Todos cagadinhos Fica para aqui Não sei se será para aqui Só a vasculhar Só a vasculhar lá Aquele lado Normalmente aqui nestas fendas existem tesouros e assim Esta é a segunda maior cisterna que já vi na vida E a maior Eu conto mais tarde Anda Bora descer Hum Mais tarde Era do a mão que tire-se Ok, agora temos ali uma cena que temos que prender a corda Aí está Conseguimos Sam Anda por aqui Anda Sam É com medo Graças Tigre Ha 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 Ora bem Ixi Quero não vou calhar Vim lá Estamos ao chão Sim Uau Isto é genial Estamos numa zona espetacular Uau O que é isto? Uuuu Uuuu Estas a sair Há aqui montes de provisões Ferramentas Sementes Ah, provisões Provavelmente fora de validade É, muito possivelmente é isso Só vou escolher aqui um pouco Só vou escolher aqui um pouco Piada piaça Daniel Sam vet só este diorama Parece uma rua de uma cidade Achas que chegarámos next há isto Com estes tipos Nunca se sabe O que é esta cena? Está mesmo bem feito? É duro Sim Sam olha para isto O Avery U2 Presidindo aos seus capitães Parece que esta lá A carta dos direitos do pirata Insignias de capitães piratas Todas reunidas em redor do lake Plantas Bem, plantas sujas Temos nada? Há, um Tem des-sacanais de andar a todas as câmaras Vamos lá. Não temos aqui nada. E se calhar ficamos por aqui antes de entrar nesta zona. Portanto, já descobrimos aqui montes de cena, descobrimos o sítio para chegar e estamos aqui já em alguma coisa concreta dos piratas que fizeram desta a sua colónia. Piratas como Evry, que praticamente está uma espécie de civilização ou assim, não sabemos. E o Drake e o Sam estão a vasculhar o que eles deixaram para trás, algum motivo, alguma coisa. Eles estão a... Apanhamos ali em 3 ou 4 zonas de difícil acesso. Mas estão aqui provisões, estão aqui muitas cenas, plantas e dioramas, coisas fixas. Uma estatueta que eu acho que era ouro e o Drake não a roubou, se assim o roubava. E pronto. Temos aqui então o Drake e o Sam. Prontos para o próximo episódio porque este chegou ao fim. Já sabem, subscrevam o canal para mais novidades e para mais episódios de Uncharted e de outros jogos. Façam like para ajudar na partilha do canal e não se esqueçam de dar o vosso feedback aí nos comentários em baixo. Eu sou o NetApp, NetWeb is off! E aí Playstation Tchau, tchau.